Olá lovers, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, no vídeo eu estou aqui no XDRP pela primeira vez, mas antes, se não, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o seu like, love! Então, bora lá! E a gente spawna nessa pracinha, né? Ali eu já estou vendo o banco, né? E finalmente, né? Eu virei creator oficial desse jogo aqui. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, né? Vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal. Não se esqueça, hein? Já falei duas vezes. A gente vai explorar por aqui. A gente vai logo no banco, né? Gente, eu não sei, loves, eu não sei onde é que é a delegacia. Só sei o banco, porque o banco é o mais perto de eu saber, né? E vai abrindo automático. Estamos aqui no banco, em cima, pra ver. Opa! Nossa, tem câmeras. Calma, lá em cima. Nossa, que chique! Pera aí, nossa! Olha, tem uma sala de reunião aqui. Temos um escritório, eu acho que é um escritório. Meu Deus, é difícil de mexer. A gente vê bem. Tava dizendo que tem passagem secreta por aqui. Dá pra pular aqui? Dá. Ah, eu acho que é por aqui que fica a passagem secreta. Aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui, ó. Um mini escritório, né? Digamos assim. Digamos que é um mini escritório. Ó, o carinha tá aqui. Olha. É o MLG. MLG. Deixa eu ver. Ah, é! O MLG. Olha, temos a Mona Lisa aqui no cofre. O MLG. Também sabe dessa esconderijo secreto. Ah, estamos presos. Ah, dá pra abrir. Ufa, que alívio. Achei que ia ficar preso aqui. Vamos lá na praia, gente. Vamos lá na praia. Eu vou lá na praia. Pra ver como é que é a praia. Eu já vi, né? Mas eu quero ver de novo. Ó, um carro dando soco aí. A praia eu acho que é pra lá. Gente, eu vou a pé. Porque não sou boa em dirigir veículo, não. Aqui não, mano. Eu sou top. Mas eu vou tentar. Cadê? Eu quero colocar aqui um carro. Colocar esse aqui. Tu vai mudar a cor do carro? Tu vai mudar a cor do carro? Colocar roxo. Ai, mas eu não confirmei. Meu Deus. Pera aí, cara. Confirmar aqui. Vai, entra. Eu não tô conseguindo entrar no carro. Ah, motorista. Pera. Calma. Pera aí pra cá. Esse lado. Isso. Pra cá. Isso. Pra cá. Vai reto, reto. Calma. Chegou. Chegou, chegou, chegou na praia. Pera, para. Agora eu vou mostrar desse aqui. Deixa eu tirar o carro. Pra não roubar meu carro, né. Temos aqui esse tipo... Não sei o que é, digamos. Mas eu vou cantar aqui, ó. Abelinha do fã. Eu sou a prisinha. Meu chá, meu cabelinho. Nanananana. Que cabelo meu roxinho. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos sentar aqui. Deixa eu sentar aqui nessa cadeira. Senta nessa cadeira. Isso. Estamos aqui de boinhas. De boinhas. De boinhas, de boinhas. Isso aqui, dá pra... Pra gente ficar aqui? Ah. Opa. Vai. Sobe, moleque. Ah, não dá. Não dá pra entrar aí, gente. Ai, que pena. Eu vou lá naquele farol. Tô indo naquele farol. Vou colher aquele farol. Tô chegando. Tô correndo. Mas eu tô indo. Calma, eu tô chegando no farol. Pera aí. Aqui tem uma porta. Ah, é aqui. Ah, tô no farol. Olha só. Olha só. Dá pra entrar no farol. Show. Show de bola. Olha só. Eita, que dança legal. Eu quero essa dança. No PKXD, gente. Eu quero. Agora, vamos lá pra minha casa? Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, lover. Fuiê. Tchau, lover. Tchau, lover. Tchau, lover.